O que é o homem que mordeu? O que é que serve? Não sei. Como é que é? Diz lá. Avião desviado, guru ainda congelado. A primeira de hoje é em grande. Temos uma história real de um desvio de um avião na América. Choque, emoção, medo. Tudo coisas que as pessoas que viveram esta história não sentiram. Agora, o que sentiram foi náuseas provocadas por um piveto horrendo. O que se passou foi que durante um voo da companhia US Airways entre Los Angeles e Filadélfia, o cão... Sabes o que tens de dizer? Los Angeles. Los Angeles. É Filadélfia. É Filadélfia. Vamos lá deixar de ser picuinhas com as línguas. Não. Para sermos picuinhas eu teria que dizer Los Angeles. Porque é espanhol. É Filadélfia. O cão de uma passageira defecou duas vezes nos corredores do avião. Eu sou otimista. O que é que o cão pode ir assim no avião? Não tem que ir no corão. Pode. Pode. Se for de pequeno porte. Se for de pequeno porte. Se for de pequeno porte. Sim. De cocó. Sim. Mas tens de razão. Os cães... Os cães pequenos podem viajar junto dos passageiros e este parecia ter um porte mais pequeno do que a capacidade dos seus intestinos porque o cão fez muito cocó. Fez muito cocó. Muito cocó? Muito cocó. Foi duas vezes, não foi? Sim, sim. Gerou-se grande confusão no voo. Muitos passageiros enjoados. A tripulação a ter de fazer coisas para as quais não foi preparada. E se há comissários e assistentes de bordo a ouvir isto podem confirmar-nos. Mas eu acho que limpar cocó de cão dos corredores não é coisa que esteja nos horizontes destes profissionais quando seguem esta carreira. A minha mãe foi assistente de bordo. A tua mãe nunca limpa cocó. Nunca limpa cocó. No avião. Eu tenho a impressão que não. Nessa viagem houve mais do que seis saídas. Sim. Pois houve. 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 E isto acabou com o piloto a ter de fazer uma aterragem de emergência. Derivado de cocó. Derivado de cocó. Derivado do cheiro, não é? Ela dizia, olha, o que a gente não sabia que eu era aço do... do Euro Agencia Laning because of poop. Uma pessoa já se sente mal quando chega atada ao avião e toda a gente olha com aquele ar de ódio por causa do atraso. Eu imagino a antipatia que esta senhora, dona do cão, não deve ter sentido. Mas como é que ela deixa isto acontecer duas vezes? Porque uma vez é um acidente. Duas, sinceramente, começa a aparecer terrorismo. Eu acho que esta senhora tentou terrorismo no ar Sob a forma de cocó de cão A senhora e o cão acabaram por ser transferidos para outro avião O que é fenomenal Eu julgava que a paragem de emergência Era ou para que todos os passageiros Trocassem de avião para o outro mais mais cheiroso Ou para que laragassem a senhora lá em baixo E ela que fizesse o resto da viagem de táxi Mas não, aterraram, mandaram a senhora e o cão Para outro avião e os passageiros ficaram no avião Em que estavam, impossível não pensar No quão hilariante seria se no novo avião O cão tivesse feito mais cocó E andasse de avião em avião Sempre, sempre, sempre O avião, o cão e a dona é que se livraram do pivete E os outros passageiros ficaram lá O senhor deve ter feito várias escalas O senhor Um dos passageiros Colocou um tweet Em que disse que se tratava de um shitgate Bom, eu adoro quando a atualidade Faz o ponto da situação de notícias Contámos aqui há meses Pois é, é verdade Vai, segue, segue Foi muito bom Foi muito bom Gate O ponto de situação de notícias Contámos aqui há meses É sempre por giro quando a atualidade o faz E a primeira vez que ouvimos falar do caso que segue Foi, de facto, há muitos meses Foi em janeiro E vocês devem lembrar-se disto No estado de Punjab, na Índia Um guru de uma seita A missão do despertar da luz divina morreu Problema Os seguidores da seita Não aceitaram essa informação Para eles, o homem Sri Achutoj Maharaj O que está é a meditar Ah, eu lembro-me disso E por isso, se vocês bem se lembram Eles exigiram que o senhor fosse enfiado dentro de uma arca frigorífica Uma banal arca frigorífica Daquelas brancas onde se guarda a comida E aquelas pessoas acreditam Não só que ele lhe está a enviar mensagens telepáticas de dentro da arca Mas também que quando esta meditação que ele está a fazer terminar Ele próprio abrirá a porta da arca frigorífica E voltará à vida O médico logista que disse na altura que ele estava morto Devido a infarto E a levando pancada Pois bem, cerca de seis meses depois O que há a dizer é o seguinte O senhor continua morto E agora é a viúva e o filho dele Que decidiram pedir à justiça o direito de cremar o senhor Operação que vai levar mais tempo que o normal Porque primeiro ele tem de descongelar Eu não percebi bem Mas eu sou levado a crer que o senhor está na arca frigorífica da família E é fenomenal a família ter de pedir autorização à justiça Porque leva a crer que a justiça também acredita Que o senhor está só a dormir No meio dos douradinhos e das pizzas e da zioneta Mas é provável que de facto esteja ali a ser ocupada Uma quantidade insana de espaço dentro da arca Para nada À viúva e ao filho do guru eu desejo boa sorte Basta ir ao site desta seita À missão do despertar da luz divina Para perceber que aquela malta leva isto muito a sério Está lá escrito logo na página principal Sua santidade encontra-se em profundo estado de meditação Desde janeiro de 2014 Mas muito profundo mesmo Olha, eu contratava uma empresa de comunicação Que arranjasse uma maneira gira de explicar Que uma pessoa pode continuar a meditar Mesmo depois de feita em pó Um dia, se acontecer, é só juntar água Mexer bem e ele volta E depois será entoado um novo cântico religioso Que será o seguinte Coisas que de facto acontecem Boa sorte, família Ashutosh Maharaj Boa sorte, família Ashutosh 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 Obrigado.